Bom dia meu povo, vamos para mais um vídeo. Quem está chegando novo aí, não me conhece, meu nome é Eliane. Eu coloquei um leite para coalhar, quem está assistindo já, né? Vocês viram que eu comi a coalhada e eu comprei outro leite, né? Que já apareceu no vídeo aí, né? Eu fazendo, eu colocando leite, né? Para fazer a coalhada. Eu já tirei o excesso da nata daqui, né? Porque tinha uma nata bem grossa, né? E aquela nata eu não gosto muito não. E olha a coalhada, né? Está aqui. Agora eu vou deixar ela na geladeira, né? E vou tomando ela, né? Tomando, comendo, sei lá. Como queira dizer. Aqui, ainda não está bem durinha, né? Mas eu não quero saber. Vou saber que eu vou comer ela com coalhada, ou com fubá. Aqui está a nossa aborressante. Então, ó, as gotinhas. E tcharam! O fubá de milho torrado, que ainda vou tentar fazer no canal, esse fubá. Diz que dá certo, né? Então, vamos tentar. Agora, eu vou tomar esse lanchinho aqui e vou na praça, dar uma caminhada. E lá a gente se encontra, tá bom? Vou levar vocês comigo lá na pracinha. Bom dia, meu povo. Olha, gente. Quem já está aqui? Ô, Nilo! Você vai dominar, Nilo? Meu filho vai dominar, mas... Eita, pediça boa! É que dá um frio, né, meu filho? Vai começar a chorar, é? Vai começar a chorar, por quê? Por quê essa choradeira? Bora lá, meu povo? Puxa na peruca, cebo nas canelas, hein? Caminhada. Bom dia. Bora, vem. Vem. Bora. Bom dia, Jorge. Bom dia, meu povo. Então, vai a abril eu fui caminhar, vai abrir eu fui caminhada. Então, é coisa. Quante, Ó. Vamos lá,今. Tem um vento gelado. A pisa está assim. Uma blusa fina. E esse casaco é porque está frio. Bora lá, povo. Bora para vir lá, povo. Bora, Ronete. Bora, Benete. Aham. Olha, José. Olha o Ben, irmã. Eu estou indo lá para João e Filho, tá? Nesse caminhão. Também na casa da Solange, de Oliveira. Libi. Olha, Ângela. Estou chegando aí, tá? Na Itália. Vamos ver quantos dias eu vou... Né? Demorar para chegar aí. Bora, povo de Deus. Fazer exercício. Vem passear aqui na Carta da Bisa, viu? Eu tracei vocês aqui na praça. Quem vir na Casa da Bisa, tem certeza que vem na praça. Quem não faz exercício aqui no coração, você não pode. Não, você não pode. Só caminhada, né? Caminhada, é. Achei que ia ver o Ricardo hoje. Tá um sozinho tão bom, né? Olha a Bisa ficando fitness. Bora, meu povo. Fica finites. Até o final do ano, ela perde uns quilinhos. Só não sabe qual ano, né? É. Não leva, né? Até o Jorge também, tá vendo, gente? Virando onda da Bisa. Não é onda não. Eu tô falando as infelizades, né? É o que vai acontecer, né? Bom, ela tá, né? Progredindo e a tendência é emagrecer. Não sei se eu vou ficar fitness. Mas eu só sei que eu tô melhor de saúde. E isso é o que importa, né? Com certeza. Saúde é o que interessa. E o resto não tem pressa. Bom dia, meu povo. Eu acho que o friozinho espantou as pessoas. Porque ontem tinha bastante gente. Mas nós estamos aqui. O que importa. Bom dia, galera. Vamos fazer caminhada. Eu não posso mais as pernas e filmar. Exercício. Se inscreve no canal da Bisa. Compartilha, comentem. Bora fazer exercício. É, Jorge? Isso, sim. Fica semana. Aí eu chego lá amanhã na clínica. As pernas estão daquele jeito. Dá um alô aí, Jorge. Alô, meu povo. Aí eu aqui acompanhei o Ivo Neide. Vamos caminhar na Bisa. E vamos caminhar, né? Não dá preguiça de nada. Aí, pessoal. Mais um aparelho. Quem disse que eu não vou chegar ao número 38? Ah, meu Deus. Ela insiste nisso. Vou sim. Só não sei de que ano. Bonete, você esqueceu a sua bolsinha hoje? Minha bolsinha ficou no nosso aparelho. Ai, meu Deus. Mas ela está ali. Eu estou vendo ela ali. Depois, o próximo exercício dela é na gangorra. Na gangorra? Não aguenta. Não aguenta. E a Bisa vai no escorredor. Ah, tá. Eu vou quebrar o escorregador dos meninos, né? Aí o João chora quando eu vir aqui, né? É, é só que... É, é... Fazer licença, meu povo. Deixou de preguiça. Olha o nego. Nego. Olha aqui, negão. Negão. Negão é confiado. Aqui, lindo. Olha. Ó, bebê. Negão. Olha aqui, neguinho. Olha. Gente, ele está numa preguiça. Está muito legal. Vai rapidinho. Uhul. Agora vai. Agora vai. Agora eu acredito que ela chega no 48. Ô, no 38. Desculpa aí, Vaninha. Foi mal. Qual é a sensação? De estar correndo? Isso. Muito boa. Corre sem cansar muito. Manda um beijo aí pro povo. Um beijo, meu povo. Pra todos. Para todos. Inscritos no canal da Missa. Bora, meu povo. E aí, André Gorgô. Quero ver seus exercícios no sábado, tá? Quero ver se você está cumprindo mesmo o desafio. Estou achando vocês muito moles, viu? Você e a Liliane. É o que mais precisa, né? É o que mais precisa, né? Precisa, pois é isso. É isso aí, seu amor. E aí, Esté? Esté Cavalcante. Bora, minha filha, aqui. Eu peço pro Jorge sair. Vou colocar você aqui no aparelho. Quem viu a Bisa, meu povo, há quatro meses atrás e vê hoje uma outra pessoa. Graças a Deus. Né, Bisa? Só melhoras. É muito bom. O dia que está chovendo ou está muito frio, que a gente não vem, faz muita falta. A gente sente falta. Ai. Vou pegar nesse para dificultar mais. Não faz, Jorge. É um braçote. Olha, Neide Gorete, um beijo da Bisa, Sueli. Sueli está bonitona, hein, minha filha? Magrinha, casou, fez bem. Eu vejo ela. Olha aqui com uma dileia. Mais eu. Fazendo exercício, minha filha, para manter a forma. Eu quero comprar um vestido chique de... Oh, beleza. Então, quem sabe se está gostando, né? Minha filha, parece que vai agaroar, viu? Acho que é bem de um vestido. Está morrendo de frio, minha filha. E é isso aí, ó. Nós estamos se mexendo. Pois é, se mexe a você também. Saia daí do sofá, da cama. E sente o frio. E o povo lá do Nordeste, é muito calor. Vamos sair para tomar sol. Vamos sair para levar a mercadoria. Olha aí, meu povo, as meninas. Madléia aí e Ivoneide. Pessoal, não é possível que indo em todos os aparelhos, eu não consigo emagrecer até o final do ano. Ah, eu vou, se você quiser. Mas também tem que fechar um pouquinho a boca, né? Sim, com certeza. Eu estou tentando. Eu também. Parei de jantar, estou comendo só alguma coisinha de noite. Não adianta só fazer exercício. Não precisa fechar a boca. Mas é difícil mudar o zado, né? É difícil mudar o zado, mas consegue. Está tomando a berinjela que eu falei? Então, toma a berinjela. Quando você medir de novo, vai estar abaixo. Só no final do ano, né? Que a América que vem. É igual os meus. É, cada ser repetitivo. Bora fazer exercício, meu povo. Vamos. Gente, eu cansei. O coração está acelerado. Jura? Gente, eu vou mostrar ao Jorge como ele está se exercitando. Deixa ele lá, viu? Não faça, não faça. É só brincadeira. Fala um bom dia aí para o povo. Bom dia, meu povo. Aqui só é uma demonstração, tá? Como é que se faz exercício. Mas eu não posso fazer porque o meu braço não ajuda, né? Então, bom dia para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Depois do exercício todo, aqui é Itália. É uma etapa final, onde cala os exercícios. Mais uma etapa concluída. A caladeira que é a última, né? Para concluir o trabalho do dia. Olá meu povo, voltando aqui com uma receitinha Vou inventar hoje um arroz de forno, né? Porque não precisa ser domingo, nem dia especial O dia especial é o dia que você tá vivo, tá com saúde, né? Pra gente, pra papar, né? Então vamos lá Eu vou começar aqui, né? Com esse beiquinho Deve ser fritar aí, sem nada, né? Vou tá lavando essas ladinhas De milho e ervilha, eu comprei milho ontem, tá meu povo? Aí ervilha eu já tinha Mas o milho a gente comprou ontem E esse mercado aí, abacadão Se a gente comprar três unidades Aí sai como atacado, né? Aí a gente comprou três latinhas de milho Quero contar uma reflexão Que eu recebi ontem Da minha amiga, né? Lá de Minas Gerais, da irmã Geralda Meu Deus, essa calça Eu acho que a calça tá muito grande pra mim Eu acho que a irmã Lúcia A prima Lúcia é um pouco maior do que eu, né? Não sei Só pisou pisando na barra Deixa eu abrir aqui a latinha Então, aí, ela A história é assim, né? Uma moça Trabalhava num bazar De uma igreja, né? E... Tinha vários tipos de roupa Sapato, né? Lá E a... Vou ver se eu sei contar, né? Direitinho E chegou uma moça Uma senhora É... Obesa, né? Bastante fofinha, né? E pra dona Bia Aí a moça chegou lá E começou Olhar aquelas varadas, né? Tudinho pra ver se achava Uma... Alguma coisa que servisse nela, né? E a moça, dona Que tava vendendo, né? Sabia que não tinha Né? Aí diz E tinha, não tinha Então, gente Deixa eu deixar de brincadeira Contar só direito Aí aquela moça Ficou assim Sabe quando fica Não sei se vocês viram isso aí pelo WhatsApp Que se espalha rápido Mas eu vou contar Do meu jeito Aquela moça ficou assim Sabe a angustiada A vendedora Falou, sabinha, né? Não tem nada que serve nela E a moça olhou Né? A senhora gordinha Olhou, olhou, né? É... Várias coisas Chegou na vendedora E disse É... Não tem nada grande, né? Aí ela disse É... Não tem Quem disse que não tem? E abriu os dois Dois braços, né? Assim, né? O que você acha Do tamanho desse abraço? Né? E ali abraçou Aquela moça, né? A senhora gordinha E a moça até chorou Falou Nossa, quanto tempo Que ninguém me dá Um abraço assim, né? E... Aí fala embaixo Assim, né? Que sempre você Dentro de você Na sua vida Sempre tem algo Pra você oferecer Pra outra pessoa, né? Que seja um abraço Uma palavra de conforto Um carinho Né? E aquela moça Depois que Saiu daquele abraço Tão gostoso Ela disse, né? Aquela senhora Eu não encontrei O que eu vim procurar Mas achei Algo muito melhor Né? E saiu dali Né? Bem satisfeita Né? Aquela tristeza De não ter encontrado Nada, né? Porque Ou coisa chata Meu povo Às vezes a gente Vai numa loja, né? Eu já passei por isso Aí eu já fiquei Né? Constrangida Eu acho que talvez Tenha sido isso Que eu parei De andar Os cantos, sabe? Ó, agora a gente põe A cebola Aqui tem uma cebola Grande picada Vou ver que já fritou Vou ter frita Espero que isso Fique bem gostoso Vocês lembram da Da lasanha que eu fiz? É Lasanha de berinjela Então sobrou Esse presunto Acho que foi Três folhinhas Três, né? Fatias Que eu guardei De aquilo Como a Bisa fala Quem guarda Tem, né? Não vamos jogar Nada fora E também O molhinho Que eu pus Na carne moída Também tá aqui Eu vou dar Uma descongelada Nele, né? No micro-ondas E vou tá colocando aqui Esse molho com carne moída Tá divino Né? Muito bom Daqui a pouquinho Quando eu for Com as outras coisas Eu volto Pra não ficar muito grande Eu quero diminuir Meu vídeo Um pouco Ó, vocês viram? Eu tô voltando Coloquei a cebola Agora Aqui tem pimentão Das duas cores É que eu gosto, gente Isso aqui Como eu falo, né? É questão de gosto Aqui tem azeitona, né? Que foi a Irmã Marlene Trouxe Acho que os quatro Ou cinco saquinhos De azeitona Que eu falei pra vocês Que ela só não trouxe O mercado Né? Porque eu não couro E agora A cenourinha, né? Aqui tem uma cenoura Grande Ralada Vamos inventar, meu povo Na cozinha Vamos inventar Vamos usar A criatividade, né? Pra fazer umas coisinhas Diferentes Vou deixar fritar um pouquinho E já volto Voltamos Vamos colocar Uma latinha de milho Uma latinha de ervilha Tcharam! Um coitinho Você não precisa colocar Isso é eu que gosto Isso sou eu que gosto Obrigada a vocês Por todo o carinho Que vocês têm comigo Sou grata a Deus Por cada um Por a vida de cada um De vocês Olha Isso aqui É noz moscada, tá? Eu vou tá Dando uma raspadinha Só um pouquinho Porque isso dá um Sabe? Um sabor Muito gostoso Mais um Dando uma Estás A esposa Br animations Então suas Fata Te Imagina Agora your aí sim, agora eu vi vantagem. Passando o negócio não tá ralando nada, a gente não é pôr nada não viu, mas o cheiro tá bom, maravilhoso. É sempre bom fazer, vamos supor, você fez arroz ontem à noite, ou fez o arroz no almoço, e aí na janta tem aquela panela de arroz, você quer inventar, você tem a cenoura, você tem as azeitonas, as coisinhas, você quer pôr tudo ali naquele arroz, fazer um arroz de forno, você pode, com aquele arroz que sobrou, porque eu não vou usar o meu, porque meu povo, a gente não jantou, e sabe aquele nosso arroz com abóbora, tá guardado, deixa ele pra gente comer amanhã ou outra hora, tem bastante, e arroz com abóbora aqui, não ia combinar né, não é isso que a gente quer, aí a gente fez um pouquinho, eu nem vou pôr muito, porque se não nem cabe na travessa, e não precisa de tanto, né, nós somos poucos, acho que era, tinha que fazer só uma xícara mesmo de arroz, já dava. Olha o cheirinho da noz moscada aqui, tá muito bom, essa noz moscada no molho de macarrão fica divino, agora vou pôr um pouco de molho, vou desligar esse fogo, esse molho tava congelado, aí você põe, pode pôr só, aquele molho de tomate que é pronto, você pode pôr, eu vou pôr esse, porque tava guardado né, eu sei que o sabor tá maravilhoso, né, que eu fiz no, foi no sábado, eu sei que ele tá bom, então, vamos usar isso aqui né, molhinho de carne moída, tô querendo pôr tudo e tô achando que vai ficar mole, mas não vai não, é só essa gotinha, eu não vou congelar isso de novo, porque é outra coisa, você não pode, tá, congela e descongela, congela e descongela, você faz, já tirou da geladeira a sua carne ou o que você for fazer, e já prepara, não pode voltar pro freezer de novo, não sei porquê, mas diz que não pode, quem souber aí, diga aí nos comentários, mas deve ser porque faz mal ou não sei, olha gente, gente do céu, que coisa boa, eu vou forrar esse pano aqui, vou pegar, procurar um paninho mais velho, pra colocar, pra forrar aí né, acho que só esse dá, pra não colocar o, a forma de vidro, vou pôr comida quente né, ela já tá limpinha, então vamos pôr, muito quente, ai, negócio quente, acho que foi muito arroz, será gente, vamos ver o que é que vai dar, aí eu vou pôr esse, esse picadinho aqui de, de queijo com, com presunto, e eu tenho um queijinho ali pra colocar, na parte de cima né, eu não vou deixar nada escrito, meu povo, quando vocês quiserem fazer alguma coisa da visa, vocês ligam um vídeo ali né, na cozinha, e vocês faz, igual eu fiz aqui, que dá do mesmo jeito, sem receita escrita, não sei fazer esse negócio de receita escrita não meu povo, não é porque eu, meu canal nem é de receita, que, é tão simples, ô coisa boa, ficou bonito hein, pena que não tem feijão né, nada a ver feijão com isso aqui né gente, ebisa feijão, agora, o forno já tá ligado, a gente vai deixar lá uns, 10, 15 minutinhos, vamos colocar, o queijinho, é mussarela né, vai ficar bom, isso é bom demais, quando eu digo pra vocês, que eu gosto de coisas simples, de pratos simples, tipo feijão, né, o arrozinho e a carne, é porque eu sou assim mesmo, mas isso não significa, que eu não saiba fazer né, eu já trabalhei, inclusive pra dona Wanda, que eu já falei aí né, quem vem assistindo, acompanha o canal já há mais tempo, era uma, uma moça que eu trabalhava e eu fazia comida, ela só me dava ali aquele caderno, aquele, não tá muito quente não, livro de receita, e eu fazia o que ela pedia, eu vou deixar aqui e falo pra vocês quantos minutos ficou, é, gratinado né, douradinho, quando derreteu esse queijo, e aí eu volto com a gente mandeando. Olá meu povo, o nosso arroz já está pronto, eu não vou mostrar a mesa, porque vai ficar repetitivo, todo dia mostra a mesa, aqui tem uma salada, né, pra gente não se sentir tão culpado, ai, comemos arroz, comemos queijo, e não sei o que, então, pra gente não se sentir tão culpado, vai de almeirão, né, uma salada de almeirão, eu quero já terminar o vídeo, mandar aqui um beijo, né, tem uns dois beijos aqui, né, a dona Adivani, de Candeias, na Bahia, né, a Valéria Cardoso, ela pediu lá no caminhão, mas como eu não lembro toda vez o nome lá, meu povo, vai ser aqui, né, a Valéria Cardoso, de BH, a Márcia Tiago, a irmã Maria Smith, o esposo Jean, e a neta Diwara, na Holanda, olha que chique, hein, e a Fátima Martins, de Recife, que eu acabei de conhecer, né, acabou de entrar no meu WhatsApp, né, um beijo pra eles e pra vocês também, um beijo pra todos vocês, né, um abraço, Jesus abençoe, né, a vida de vocês, eu sempre tô orando, eu oro pela madrugada, por cada um dos meus inscritos, não é por cada um, meu povo, né, eu oro por todos, né, eu digo, Senhor, abençoa todos os meus inscritos, e oro também na hora da oração, né, por aquele que tá enfermo, né, e vamos, vamos orar, que eu não quero deixar, sabe, fazer esses vídeos muito grandes, é porque me atrapalha também na hora de, de enviar o vídeo, meu povo, ele dá mais trabalho, né, quanto maior o vídeo, mais tempo ele leva pra entrar, então vou procurar, me conter um pouco, né, não sei como, eita, bisa conversadeira, meu Deus, né, e aí, vamos lá, Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus querido e amado, Pazinho, eu entro na tua presença, pra te pedir, meu Deus, uma bênção, pra minha irmã, que está aí do outro lado, com a pressão alta, com a diabetes descontrolada, alta também, os números glicêmicos alto, com tontura, já acordou um pouco tonta, Senhor, meu Deus e meu Pai, visita ela nesse momento, e entra com a cura, passa, Senhor, o bálsamo da cura, com a tua mão santa e poderosa, ajeita, meu Deus, tudo aí que estiver fora do lugar, vai curando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, vai querido Pai Santo, vai tirando, toda dor nas pernas, nos pés, toda queimação, toda dor na coluna, toda dor no joelho, meu Deus, vai curando, meu Deus, alivia essa dor, vai tirando, meu Deus, para a honra e glória do teu santo nome, para que essa pessoa que for curada, chegue até aí nos comentários, ou me procure e fale, eu fui curada na hora da oração, como muitas pessoas chegam ali para falar, muito obrigada, Jesus, Senhor, meu Deus e meu Pai, visita, nesse momento, Senhor, essa família aí, meu Deus, que estão desempregados, marido desempregado, a mulher desempregada, o filho ou a filha, meu Deus, olha, meu Deus, por essa família, abençoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, abrindo uma porta de emprego, meu Deus, seja, Senhor, o indicador, meu Deus, toca ali, meu Deus, naquelas pessoas, que mexem naqueles currículos, e mostra para eles, o Espírito Santo de Deus, Deus Todo-Poderoso, o Senhor tem poder para isso, indica ali, meu Deus, essa pessoa, aleluia, louvado seja Deus, que tanto, meu Deus, almeje esse emprego, abre, Senhor, essa porta de emprego, meu Deus, que seja um bom emprego, para essa pessoa, meu Deus, se recuperar, de tantas contas, tantas dívidas, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa, visita, meu Deus, e meu Pai, os casais, nesse momento, esse homem, meu Deus, com tanta arrogância, meu Deus, que só procura humilhar a sua esposa, meu Deus, e meu Pai, oh Deus, venha tratar, meu Deus, com essa pessoa, toca, meu Deus, no oculto e no profundo, toca na mente desse homem, meu Deus, regenera essa pessoa, transforma, Pai, liberta, para a honra e glória do teu santo nome, essa mulher já é humilhada, ela não aguenta mais, tantos gritos, meu Deus, sabe, tanta contenda dentro desse lar, por tudo, esse homem reclama, esse homem xinga, esse homem briga, meu Deus, eu repreendo o espírito de adultério, esse espírito de humilhação, que a pessoa sente desejo e prazer, de humilhar a outra pessoa, oh Aleluia, oh Aleluia, oh Aleluia, louvado seja Deus, grande és tu, Senhor, visita, meu Deus, nesse momento, essa família, passando por esse problema, eu repreendo toda contenda, toda inveja, meu Deus, no meio dessa família, Pai querido e Pai Santo, esse rapaz, essa moça, com essa rebeldia, meu Deus, que acha que é o rei, Senhor, meu Deus e meu Pai, toca ali, nessa pessoa, meu Deus, que ainda é uma criança, e ali tanto agride, responde os pais, eu vejo, meu Deus, até coisas, essas pessoas jogam uns nos outros, entendeu, eu repreendo toda essa contenda, em nome de Jesus Cristo, acalma, Senhor, o coração da mãe, o coração do Pai, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, dá sabedoria, meu Deus, a eles, pra lidar com isso, meu Deus, e repreende, meu Deus, em nome de Jesus, toda essa rebeldia, Pai querido e Pai Santo, eu vi no WhatsApp, um homem chorando, porque a filha desapareceu, ô Senhor, meu Deus e meu Pai, que essa moça não esteja morta, essa menina, meu Deus, eu repreendo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, toda a armadilha, do inimigo, contra a vida dessa jovem, meu Deus, que ela seja encontrada com vida, com saúde, meu Deus e meu Pai, conforta, meu Pai, ali o coração do Pai, e da mãe também, abençoa, meu Deus, a cada um dos meus inscritos, aí, que está assistindo esse vídeo, vai libertando, meu Deus, vai curando, vai salvando, para a honra e glória do Teu Santo Nome, eu repreendo a dor de cabeça, a dor de garganta, essa tosse, meu Deus, essa gripe tão forte, que não vai embora, meu Deus, que ela se desaloje aí, meu Deus, desse pulmão, desses brônquios, e saia, meu Deus, da vida dessa mulher, da vida dessa moça, dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, que ela seja curada, para a honra e glória do Teu Santo Nome, amém, Jesus, obrigada, Pai, por mais um anjar, eu sei que eu não sou merecedora, meu Deus, mas pela misericórdia, o Senhor me socorre, nas horas que eu mais preciso, muito obrigado, pelo meu lar, pela minha amiga, que fica aí, tadinha, com a mão para cima, segurando esse celular, né, sem ainda, ganharmos nada, mais, né, Deus proverá, a nossa, o nosso salário, em nome de Jesus, pela vida do meu esposo, eu sou grata, né, pela pessoa maravilhosa que ele é, muito obrigado por tudo, Jesus, pela minha casa, pela minha saúde, por eu estar viva, por eu ter tido coragem, iniciativa, de ter começado a caminhar, estou bem, meu Deus, eu tinha tantas dores, né, hoje eu não tenho mais isso, abençoa, meu Pai, a pessoa aí do outro lado, que está com a obesidade mórbida, e acha que não, não tem mais cura, não tem mais jeito, ela tem, Senhor, ela tem, toca ali na mente, no coração, dá força, dá ânimo, para que ela venha caminhar, meu Deus, amém, Jesus, fiquem com Deus, Jesus abençoe grandemente, a vida de vocês, e até o próximo vídeo, que está na mão de Deus, ele é quem sabe quando é. Olha, eu voltei, gente, a bis é impossível, né, lá estou eu voltando de novo, eu não consigo me desgrudar de vocês, tá bom, minha querida, colocando aqui, o papai do, do papai Jorge, que nem diz a Carlinha, né, um beijo Carlinha aí, para você, que todo dia, né, está assistindo os vídeos da Bisa, né, e comenta, e vem conversar comigo, né, falar sobre os anúncios, sobre tudo, né, um beijo para você, e para o seu esposo, tá, e aqui, está aí, né, cuidado para nos queimar, tudo bem, só dá um, dá uma notinha aí, para a Bisa, favelinha aqui, ótimo, maravilhoso, o almoço da Bisa, vamos almoçar, aí, eu ofereço para vocês, né, e aí, a gente só vai, nota 10, só, nota 10, obrigado, vamos fazer uma limonada, e vamos, muito bem, papá, e até já, até lá, até já, até já, até já, até já,